Fala moçada! Então aqui agora a parte 2 do nosso tutorial de um material social card. Então temos aí na finalização da nossa última aula o HTML todo feitinho. Aqui no código temos um wrapper, um main, com 4 cards dentro, que são elementos article, e o menu em si, que contém respectivamente 4 itens pra gente fazer essa transição aí de uma para outra. Conceitualmente, essa transição, apesar de ser um efeito bem elegante, bem sofisticado, nada mais é do que temos aqui esses 4 articles, certo? Então eles ficam posicionados absolutamente um em cima do outro, e através de clippath a gente esconde um e mostra outro, e ao fazer o clique vai alternando nisso daí. Então nada mais é que uma pilha de elementos, e conforme nossos triggers aqui, conforme nossa interatividade, a gente vai mostrando um e escondendo o outro. Não é nada mais do que isso. Então, pra começar, lembre-se, aqui estamos usando o BFB, se você não sabe muito bem o que é isso, dá uma olhada no card que tá aparecendo aí agora, e também tem um link na descrição do vídeo, pra você conhecer aí a nossa estrutura base aqui desse projeto. Aqui há um arquivo chamado elements, que ele contém algumas estilizações gerais. Tá lembrado que na última aula, a gente, aqui em cima no head, tá importando uma fonte, então vamos colocar aqui, vamos alterar essa definição, que na verdade a fonte principal vai ser justamente a nonito, essa que a gente tá colocando aí no nosso projeto. Vamos aproveitar que estamos aqui no body, e também colocar uma corzinha de fundo, lá no arquivo de variáveis, se a gente dar uma olhadinha aqui, é aquele E0, 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 um cinza bem clarinho aí. E como vamos fazer a coisa centralizada, vamos colocar aqui que vai ter um minheight de 100vh, e vai ter um display flex. E aí a gente vai ajustar direitinho lá, pro pessoal ficar centralizado. E dando uma olhadinha no HTML, já é possível ver que realmente foi aplicada aí a fonte que escolhemos, e o fundinho já tá aquele cinza claro. Bem legal, tá funcionando conforme o esperado. Acho que se a gente fizer a definição aqui do nosso wrapper, quer dizer, o Lman, vai ser um bom ponto de partida aí, já partindo pros elementos. Então, aqui na nossa estrutura, vamos em sass, layout, lembre-se, essa aqui é uma arquitetura smacks, e aqui dentro de layout, vamos criar um novo arquivo, chamado Lman.scss. Então, aqui teremos a nossa definição, tem um snippet maroto aqui, claro, que a gente vai só colocar Lman. E aqui está ele. Já podemos salvar, mas para que ele tenha efetividade, aqui no arquivo principal, que é o style, precisamos importá-lo. Então, vamos colocar aqui, e agora ele constará no arquivo compilado final. Salvamos e fechamos aqui, e conforme estipulamos, aí está. Aqui temos um Lman, vamos salvar aqui, e o seu respectivo Lman. Para testar se está tudo legal, vamos colocar um background qualquer aqui, e olhando como ficou, realmente está aí, está pegando o estilo direitinho. Basicamente, qual a nossa intenção aqui com esse wrapper? Ele é o elemento que vai conter todos aqueles cards. Então, ele ficará centralizado, e os outros, por serem absolutos, vão ficar vinculados a ele, consequentemente, centralizados também. Esse background aqui, ao invés desse Rebecca Purple, vamos colocar uma cor quase branca. Acho que é legal que ele tenha uma bordinha arredondada. Aqui nossa funçãozinha, que vai converter um número para unidades RAM. ele vai ter dimensões, uma altura e uma largura, porque exatamente essas dimensões. Na verdade, não tem nada de especial, mas essa proporção vai garantir para a gente um retângulo na proporção 16 por 9, que a gente tanto gosta, que a gente está tão acostumado já. É interessante que ele tem um padding também, claro. E aqui estamos usando essa variável, que na verdade tem um valor de 30 RAM, e multiplicando por 2. Quer dizer, estamos colocando um padding de 60 pixels. o equivalente a 60 pixels, né? Porque na verdade será convertido para RAM. Como seus filhos imediatos serão absolutos, é interessante que ele seja relativo, senão eles vão escapar aí, vão começar a bater na borda do site em si, e queremos que eles fiquem contidos aqui no LMAN. E podemos colocar também que ele vai ser um display flex, porque eventualmente a gente pode querer trabalhar com alguma coisinha de flexbox lá. Vamos organizar aqui, salvar, e podemos dar uma olhadinha em como está ficando. Interessante. Dentro do esperado, vamos voltar, e talvez algo que ficaria bem interessante é um box shadow sutil. Então está aí. Podemos dar aquela olhadinha em como ficou, e ficou bem interessante aqui. Um detalhe que realmente vai fazer a diferença. Se você perguntou por que ele ainda não está centralizado, é porque precisamos aqui de um margin alto, que aí nos dois eixos, tanto no X quanto no Y, ele vai ficar centralizado, como podemos ver aqui. Essa técnica também é bem interessante. Como próximo passo, vamos fazer o mais facinho aqui, que será o botão. Todos terão um botão ali, e o próximo componente nosso aqui será justamente esse botão. Então na nossa estrutura, vamos na parte de componentes, e criar aqui um novo arquivo, cbutton. Aí está. E usando aquele nosso snip, vamos rapidamente colocar aqui o cbutton, e para testar, aquele background que a gente sempre coloca, que fica inconfundível da gente identificar se as coisas estão boas ou não. Claro, precisamos importar isso daqui no style, e aqui na parte destinada a componentes, temos o cbutton. Salvando, vamos verificar como estão as coisas. Legal, justamente o que a gente queria. Para ficar uma coisa mais legal de ficar vendo aqui, vamos colocar lado a lado o editor com o resultado, e apesar do espaço ter ficado um pouquinho menor aqui, acho que dá para a gente ir dessa forma, e você vai vendo aí em tempo real, o que vai acontecendo, conforme vamos mexendo aqui nos estilos. Posteriormente, aqui no tutorial, cada botão pode ter uma diferenciação, conforme a cor de fundo. Mas, para a criação do componente, vamos padronizar aqui por enquanto, colocando um tom de azul, que é do próprio DPW, um border radius, que é aquele equivalente de 30 pixels em RAM, vamos fazer um botão bem arredondado, a cor dele será aquele quase branco, display line block, para ocupar o seu lugar no flow do documento, uma largura máxima, tal como um padding, o equivalente em RAM a 9 pixels, acima e abaixo, 15 à esquerda e à direita. Vai ficar legal o texto centralizado, não queremos aquela linhazinha do text decoration, e para dar uma olhada em como está ficando, vamos salvar aqui, e já está ficando bem legal. Olhando aqui, colocando o mouse em cima, acho que vai cair bem um hover, então vamos colocar aqui, só trocando o background, e quem sabe até um active, em que a única coisa que vai acontecer, é ele se deslocar um pouquinho para baixo, só para dar aquela impressão do clique mesmo, salvando aqui para ver como estão as coisas, ao colocar aqui, legal, deu certo, e ao clicar, ele dá aquela idazinha aqui para baixo, só para não ficar muito seca essa transição, vamos colocar um transition aqui, dando uma pequena diferenciação no hover, para ficar aquele detalhezinho, um vai ser is in, e o outro is out, ao salvar, ficou bem interessante aqui, é um pormenor aí, uma perfumaria, mas dá aquele toque de refinamento a mais, que hoje em dia, muitos projetos estão precisando. Agora, vamos partir para o componente de card em si, vamos fazer ele, e vamos deixar o menu por último, ou conforme fique aqui em tela, a gente vai alternando entre um e outro, vamos ver o que vai acontecer aí, para ficar mais fácil, mais didático aqui. Então, vamos criar na nossa estrutura SMEX, o nosso arquivo ccard, aqui dentro, colocando base para ele, e no arquivo style, fazer a nossa importação, na área apropriada, salvando, e partindo aqui para o card, colocando o identificador, deu para ver que está legal, tudo dentro do esperado mesmo, já podemos recolher aqui, para sobrar um pouquinho mais de espaço em código, e vamos à estilização, propriamente dito. Para começar, vamos colocar a mesma bordinha arredondada do pai, uma cor padrão, claro que podemos especificar aí, conforme o card, mas é legal ter essa base comum, ele será, com display flex, que vai ter a direção, column, do espaço que tiver, não queremos que ele ocupe tudo, mas quase tudo, para ficar um pouquinho deslocado para a esquerda. Então, o nosso flex é 0.6, dentro dessa largura e altura, 100%, que aí sim, vai pegar toda a dimensão do pai aí, do nosso element. Vamos colocar centralizado no eixo principal, e como comentado, ele será um posicionamento absoluto. Então, left top 0, para garantir que ele esteja posicionado corretamente. Um padding também vai ser interessante, aqui especificando, em cima e embaixo, o equivalente a 30 pixels, e a esquerda e a direita, 60. Salvando, vemos que as coisas estão aqui, só que, é preciso agora, ir refinando a coisa, para que aquele efeito comentado no início, realmente aconteça. No caso, acho que já podemos estipular uma cor de fundo, para cada um desses cards. Aqui no nosso HTML, dentro da nomenclatura BEM, vamos colocar aqui, modificadores, em que poderemos identificar lá no CSS, cada cartão, e aplicar estilos específicos para ele. Todos aqui, terão um modificador, Ccard, dentro da metodologia BEM, um modificador, e aqui, cada um deles recebe o seu. O primeiro pode ser Index, o segundo, Instagram, LinkedIn, e Twitter. Agora sim, ao salvar aqui, podemos, lá no arquivo de estilo, no Ccard, colocar aqui um estilo, mais apropriado, a cada um deles. Acho que a primeira coisa, é estipular uma cor de fundo, por sorte, no BFB, já constam variáveis, com cores de redes sociais, e vamos salvar aqui, para ver o que está acontecendo. Legal, já está começando a ficar, bem interessante, e o Twitter está aparecendo, acima dos outros, devido a sua posição, no próprio HTML. Aqui, ele é o último card, então, devido ao Z Index, ele está aparecendo, por cima de todos, dentro do esperado mesmo. Voltando então, para nosso estilo, acho que seria legal, se o botão aqui, recebesse uma corzinha, e talvez até no hover, uma coisa diferente, conforme o card. Aqui, por exemplo, não ficou uma cor legal. Então, vamos em cada um deles, colocar aqui, uma estilização própria, para o Cbutton, e no Instagram, esse background, pode ser, esse roxinho, que eu peguei, da própria palheta de cores deles, aqui no LinkedIn, aquele nosso branco, e no Twitter, também, porque, esse azul de ambos, é mais ou menos próximo, então, não vejo no momento, nenhuma cor, muito diferente. Esse branco, pode ser usado, em ambos. Vai ser interessante também, fazemos o hover, de cada um deles. Aqui no Instagram, só fizemos, aquela cor, ligeiramente, mais clarinha, usando a própria função de SES, Lighten, e 5% aqui, que é o fator, de clareamento, que usamos. Aqui no LinkedIn, o contrário, escurecemos, em 15%, e pensando bem, aqui seria interessante, no próprio button, também, colocar uma cor mais escura. Esse text color, por exemplo, é um cinza, bem chegado aí, para o escuro mesmo. Pegando aqui, no Twitter, essa mesma cor, para o texto, e no hover, a mesma coisa também, de escurecer, embora aqui, 10% somente, em detrimento, aos 15% ali de cima, porque o azul, é um pouquinho diferente, né? Achei que ficou melhor assim. Vamos salvar aqui, para dar uma olhada, e só esquecemos aqui, de fechar essa chave aqui, do hover. Agora sim, tudo legal, e já podemos ver aqui, embora, esse color aqui, tenha que ser no button. Agora sim, vai aparecer direitinho, com o efeito de hover. Vamos ver os outros aqui, abrindo a DevTools, e onde está o Twitter, vamos apertar H, que ele vai esconder. Podemos ver aqui no LinkedIn, e apertando H aqui, estamos no Instagram. Bem legal, daqui a pouco, essas transições aqui, vão ficar muito mais interessantes, conforme você viu no preview, lá no primeiro vídeo. Vamos fechar aqui então, e recolhendo esses modificadores, para abrir um espaço aqui, para a gente codar. Vamos pegar então, o Title, e colocar aí, um peso normal. Quer dizer, não vai ficar aquele negrito ali, do H1. Vamos salvar aqui, para você ver. Pode ver que, ele afinou bastante. O Line Height também, podemos colocar bem menor, 1, apesar que, caso não quebre linha, não vai fazer tanta diferença, mas você já vai entender o motivo, que junto com esse Margin aqui, vamos fazer o seguinte, no próprio HTML, vamos fazer um visual mais interessante aqui. Então, por exemplo, no próprio Instagram. Aqui, hoje temos escrito só Instagram, no próprio Title. Mas, para ficar mais interessante, vamos fazer o seguinte, envolver aqui, essa palavra em um spam, e aí demos uma classe qualquer, e podemos colocar aqui, por exemplo, uma frasezinha, um termo de efeito. Por exemplo, Contemple meu Instagram. E aí, vamos estilizar isso daqui, para ficar um visual bem interessante. Salvando aqui, vamos recorrer novamente a DevTools. Pode ver que, nada está diferente, porque um spam, não está interferindo em nada, então parece que é um texto puro. Mas agora, como temos mais um elemento, vamos estilizar, para ele ficar bonitão. Então, aqui no nosso card, dentro do próprio Title, já que o nome dele é Title Emphasis, vamos só usar o e-comercial tracinho, e aí, os estilos que vamos definir, serão os seguintes. Um Display Inline Block, para ele quebrar a linha, ele vai ocupar todo o espaço disponível, terá uma fonte bem maior em Bold, e a sua largura 100%. Ao salvar, você vai ver que vai ficar, bem diferente, e muito mais interessante. Agora sim, está ficando bem parecido, com o que foi idealizado, aqui para esse exercício, do Material Social Card. Claro que também, podemos mexer no Explanation, logo aqui embaixo. Vamos só definir um Line Height, e uma margem, bem interessante, que ao ver ali, ficou muito mais fácil de ler, muito melhor de ser lido, então, já está ficando com a cara, bem aí, do que a gente gostaria, que fosse esse card, cada um desses cards aqui. Vamos fazer agora, o menu, e depois, vai vir o real pulo do gato, que vai ser, como vai aparecer, e desaparecer, fazendo aquele, aquela forma circular, né? Então, vamos só posicionar o menu, daqui a pouco, a gente volta para os cards, para aí sim, finalizar a parte de CSS. Já criei aqui, o nosso arquivo, e o importei no estilo principal, então, vamos partir aqui, direto para a estilização. Aqui, simplesmente, estamos definindo esse menu, como Display Flex, fazendo os devidos posicionamentos, e espalhando ele aí, de forma, a que ele fique, nas posições que desejamos, colocando um Pad, em Write, e assim por diante. Inclusive, esse Write duplicado aqui, não faz o menor sentido. Salvando aqui, já podemos perceber, que aqueles nossos, quatro botões, já se posicionaram, exatamente, onde queríamos. Então, na estilização, do menu Item, vamos só garantir, que eles fiquem afastados, uns dos outros, e tem um Z Index maior. Se você lembra aí, do vídeo do BFB, essa função, define um Z Index, conforme valores pré-determinados. Esse drop-down, se não me engano, é um valor de 400. A gente pode consultar aqui, o arquivo de variáveis, e descendo aqui, está mais para baixo, na verdade é 200, um valor de 200, que atribuímos aí. Ao salvar, os botões estão ali, mais afastados um do outro. Entretanto, precisamos de um posicionamento especial, para o botão do Index, que fica aqui em cima, conforme nosso planejamento. Então, separando, colocando como absoluto, e estipulando o Write and Top, ao salvar, perceberemos que nada aconteceu, porque, na verdade, temos que ir ao menu, e também, tal como fizemos ali, em cada card, colocar os seus respectivos modificadores. Agora sim, modificadores todos colocados, nos seus respectivos itens. Ao salvar, vamos aqui, recorrer novamente às DevTools, e, escondendo, vemos que, realmente, aqui agora, o botãozinho de Index, está ali em cima, conforme queríamos. O nosso Toggle, que na verdade, é cada botãozinho, simplesmente será transparente, e terá algumas definições aí, para que fique mais condizente ao menu. Vamos salvar aqui, e a coisa já está começando, a ficar mais interessante. O engraçado é que, parece que repetimos aqui, um SVG do Linkedin, esse último deve ser do Twitter. Vamos aqui, e alterar. Agora sim, SVG alterado, vamos continuar aqui, na nossa estilização do menu. Algo bem importante, é definir uma largura, aí, para os SVG que estão dentro. Não é recomendado, estilizar elementos diretamente, mas, para os fins aqui do tutorial, pode usar, porque também tem poucos, né, é um elemento bem pequeno, e tem somente 4 SVG. Para o vídeo aqui, vamos diretamente com SVG, mas, em um cenário mais do mundo real, procure evitar esse tipo de coisa. Com uma largura de 21, vamos salvar, e se a gente escrever certo, funciona, né? Agora sim, já ficou um tamanho, bem mais interessante. Quando algum menu estiver ativo, é interessante que ele seja diferenciado dos demais. Então, se ele receber uma classe, isActive, a gente consegue fazer, essa diferenciação, muito mais tranquilamente. Aqui, no nosso HTML, o que já vem ativo, é o index. Então, na referente aqui, na tag referente a ele, vamos abrir o button, e no cMenuToggle, isActive. Ao salvar, pode ver que a casinha ficou branca. Se a gente vier aqui, em qualquer outro elemento, vamos pelas DevTools mesmo, injetar uma classe aqui, artificialmente, isActive, perceba que ele já ficou branco também. Por falar nisso, ao interagir com o menu, só para dar uma gracinha aqui, a gente pode colocar um active, e, tal como fizemos mais cedo, só colocar aí, para ele dar uma puladinha, vai para baixo aí, só para indicar que a interação está acontecendo. Podemos, claro, aperfeiçoar isso daí, com o Transition. Provavelmente, para o menu, se eu não esquecer de alguma coisa, é isso que está aí. Então, agora, com os itens já posicionados, vamos voltar aqui para o nosso card, e, aí, efetivamente, fazer o que é necessário, para o efeitinho do Clip Path, dar aquele visual material, né? Agora, com certeza, você vai se surpreender com a técnica, você vai ver diante dos seus olhos, a coisa acontecer. Qual que é o macete aqui? A gente vai definir um Clip Path, diferente para cada um dos cartões. Por exemplo, vamos começar aqui, com o próprio Twitter. Pode ser começando com qualquer um, só para você ver do que eu estou falando. Vamos, então, definir. Clip Path, e, nesse ponto, é interessante que você dê uma olhada, no vídeo sobre o Clip Path, está aparecendo aí no card, se você ainda tem dúvidas, sobre como usar, vai ser bastante elucidativo esse vídeo. Dá um pause aqui rapidinho, corre lá para ver, e volta. E aí, o formato que vamos usar, será o Circle. Só para você entender, aqui a gente pode especificar um tamanho, por exemplo, 50 pixels, e uma posição de coordenada. A gente usa at, e coloca, por exemplo, que ele vai estar a 100 pixels no eixo X, e 200 no Y. Só para você ver o que vai acontecer, vamos salvar aqui, e olha que legal, o Twitter, na verdade, é o primeiro que aparece aqui, mas, está aparecendo o Linked, e perceba que, tem um círculo azul clarinho aqui, da cor do Twitter. Se viermos com as DevTools, para inspecionar, podemos alterar aqui, as propriedades, diretamente, e você vai entender o que está acontecendo. Por exemplo, aqui está 50 pixels, vou aumentando, um por um, ou melhor, 10 por 10, para ficar mais rápido, e olha só o que está acontecendo. Se ele ficar menor, ele some, se ele ficar maior, ele aparece. E aí, agora, é uma questão de, posicionar corretamente, no caso aqui, feitos alguns testes, descobrir que o correto é 725 e 90%, para quando ele ficar pequenininho, ele vai ficar no zero, e quando a gente clicar, ele vai se expandir, fazendo o famoso efeito Material. Então, vamos transportar isso que fizemos aqui, para o nosso código, e aí, é o caso de, analisando e fazendo uma espécie de acerto e erro, encontrar tudo o que é necessário aqui, na questão do posicionamento XY, também para os outros. Aqui, obviamente, vai começar a 0%, porque ele deve ficar oculto. Então, depois de uma série de testes, aqui, tentativa e erro, eu já tenho o valor dos demais. O Linked, são esses valores, e para o Instagram, esses daqui. Ao salvar, somente o nosso índex, inclusive, temos que modificar aqui, aprimorar o estilo, porque as coisas estão não visíveis, está a mesma cor do texto e o fundo, mas o interessante é o seguinte, aqui, podemos vir em qualquer um dos cards, por exemplo, o Instagram, e na definição do Clip Path, à medida que vamos aumentando, ele vai revelando. Olha que legal! E pode ser qualquer um deles. Vamos escolher aqui, o Linkedin, por exemplo, e modificando aqui o valor do Cycle, a mesma coisa, ele vai revelando. Então, vamos colocar aqui, esse estilo, para o modificador index, e agora sim, bem mais interessante. Aqui, para ficar tão legal, quanto fizemos com o Instagram, vou modificar o textozinho aqui, e também, dar aquela classe de ênfase, para os demais cartões. Agora sim, salvando aqui, os estilos já estavam feitos, e cada um deles, tem uma frasezinha, bem legal. Por exemplo, o Linkedin seria, vamos colocar aqui, examine meu Linkedin. O Instagram é, contemple meu Instagram. Enfim, só uma gracinha aí, para o texto ficar mais interessante. O legal, então, vai ser, a gente já bolar uma maneira, de, interativamente, esses elementos, aparecerem, quando forem requisitados. A maneira mais simples, e ao meu ver, correta, é o seguinte, a gente vem aqui no Ccard, e vai haver uma classe, informando que, aquele cartão, está ativo. O que vai acontecer aqui? Não sei. O valor de ClipPath, Circle, vai ficar a 100%. Como vimos ali, manipulando a DevTools, o elemento vai aparecer. Já podemos vir aqui, e por exemplo, no Instagram, vamos injetar, essa classe artificialmente, e, Exactive, faz ele aparecer. Claro que, ele fez a coisa aqui, de uma maneira digital, já passou do zero para o um, e a gente tem que garantir, que esse seja um movimento suave. Consegue imaginar, de que maneira? Eu posso... Colocando uma transição. Então, aqui no nosso código, vamos colocar uma transição, nos cartões, e vamos estipular o seguinte, o cartão, que não estiver ativo, vai receber um pequeno delay. Já o que está ativo, vai ficar zerado. Também, para o ativo, sempre estar por cima, porque, como são todos absolutos, e com o mesmo zindex, o último estipulado no HTML, teria precedência. Lembra, quando começamos a fazer aqui, que ficava aparecendo o Twitter? Temos que garantir, que o ativo, fique por cima dos demais. Para isso, simplesmente alteramos, o seu zindex. Ao salvar aqui, vamos escolher alguém, pode ser o próprio Instagram, e, ao injetar a classe, ele faz o efeitinho desejado. Aqui, vamos a algum outro, só para você ver, a mesma coisa. Veja que interessante, é mais simples, do que você imaginava, confesse, e o próximo passo, é o seguinte, claro que, não vamos ficar, injetando artificialmente, as classes aqui, através das DevTools. Precisaremos do JavaScript, para trazer uma interatividade, ao nosso projeto. E, é justamente, sobre a codificação JavaScript, que trataremos, na próxima aula. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.